Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o João. Galera, hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês, tá? De gravador de tela, tanto pra notebook quanto pra computador, tá? Galera, hoje eu vou tá indicando dois aplicativos, tá? O primeiro é esse Screen Hack, tá? É esse que eu tô utilizando agora também. Ele é um aplicativo bem fácil de tá manuseando, tá? A partir do momento que você faz o download dele, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo, vai abrir essa telinha pra vocês, tá? Depois que vocês instalar, você vai criar um login com o seu e-mail, tudo certinho. Aí aqui vai abrir essa telinha, tá? Depois que você fazer o e-mail, vai tá disponibilizando as outras qualidades aqui pra você. Você vai selecionar, tá? Aí a partir do momento que você quiser já começar a gravar, você vai tá apertando aqui nessa câmera que vai tá disponível, tá? Nessa barra de tarefas que ele vai abrir aqui, tá? Ele é bem simples de tá manuseando. O outro que eu vou tá indicando pra vocês é um que ele... Praticamente ele já vem no Windows, tá? Galera, ele é bem fácil, tá? Aqui mesmo ele já te ensina como usar. Você vai tá apertando essas duas teclas aqui, que é a do Windows mais G, tá? Ele vai tá abrindo uma central de controle, tá? Do aplicativo. Ele é bem facinho de tá manuseando também, tá? Ele vai tá abrindo bem assim, ó. Aqui você vai tá configurando tudo certinho. Microfone, áudio. Aqui ele vai te dar o desempenho do seu CPU, tudo certinho. Tem como você tirar a frente, tem como você ligar o microfone, tem como você gravar certinho também. E ele te dá várias opções, tá bom? Se você gostou desse vídeo, tá? Curte, compartilha e se inscreve no canal, tá bom? Tchau.